Olá, mestre Guilherme de cabelo, estou levando o bicho agora, cabia, a faxina desse elevador, vou pelas escadas. Ah, que nada, sei lá. E aí eu ficar parada, não tem nem porteiro. Não tem porteiro, não. Isso aí. Aí eu rogo aqui, ó. Desço aqui de volta, aqui de meio. Vixe, aí lá vai eu, bora. Bora comigo aí, gente. Vixe, boca piscouco. Sericulte, a pessoa é um socorro, gente. Fiquei, onde? Vai fazer o lixo. Ah, que eu que jogo o lixo pra garalho. Menininho, que é isso? As coisas que... Fiquei, oi.